Olá gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor, tudo bem? O nosso tema de hoje é Estamos Afastados, e agora? Vamos ver? Vocês estão afastados, e agora? Como vai ficar a situação? Lembrando que tem o montinho 1 e o montinho número 2. Vocês vão fazer a sua escolha, estou embaralhando aqui. Quero lembrar vocês que nosso canal sobe simpatia todos os dias. Peço que vocês contribuam com o like, curte a página, compartilha com quem precisa, entendeu gente? Bom, estamos separados, distanciados. E agora? Vamos fazer o montinho 1 e vou fazer o montinho 2, gente. Pensa na pessoa. Montinho número 1. 1, 2, 3. Estamos separados, e agora? O que vai acontecer após esse afastamento? Se tem volta, se não tem volta, se a fila andou. Claro que a energia é para várias pessoas, então não bate com todo mundo. Por isso que é importante você marcar uma consulta particular. O número do WhatsApp é 21-98-773-8386. Meu nome é Igor. Estamos afastados, e agora? Vamos ver, gente? 1, 2... 1, 2... Vamos ver. Vocês estão afastados do montinho 1? Estamos afastados, e agora? Vamos ver, gente. Para quem escolheu o montinho número 1, hein? Bom, vamos lá. Olha, para quem escolheu o montinho 1? Estamos afastados, e agora? Bom, primeiro que essa pessoa tem muito amor, tá? Ela vai querer uma reconciliação com você, tem amor demais, a pessoa não te esqueceu, ela vê você como um amor verdadeiro, além de ter uma amizade muito, muito legal, uma amizade verdadeira, essa pessoa pensa demais em você, tá? Se vocês estão afastados, com certeza vai ter uma volta, tá? Porque o que acontece? Essa pessoa, além de ter muito sentimento por você, pode ser homem ou pode ser mulher, tá? É uma pessoa muito amorosa, é uma pessoa atenciosa, é uma pessoa protetora e bem dedicada. Então, quer dizer, é um relacionamento que ela vê muitas qualidades boas em você, tá? E é como se vocês combinassem 100%. E o que aconteceu, ela vai solucionar esse problema para que vocês possam estar juntos. Hoje vocês estão separados, realmente, mas tem muito sentimento aqui. Eu digo para você que é uma coisa momentânea. Essa pessoa já está pensando melhor, já está caindo em si, que você é o caminho dela, entendeu? Você é a combinação perfeita, então não vale a pena. Tem muitos sentimentos para deixar isso de lado, entendeu, gente? Pode ter certeza que isso aqui é momentâneo, tá? De repente, esse afastamento também é pelo isolamento que nós estamos passando. Mas se for pelo isolamento, essa pessoa está louca para te reencontrar, está louca para começar os encontros, está louca para vivenciar esse amor novamente, tá? Montinho número 1 foi respondido, muito bem respondido. Vamos para o montinho número 2. Lembrando que é um jogo com várias energias. Se você quer uma tiragem com a sua energia, nosso WhatsApp é 21 98 773 8386, tá bom? A consulta está em promoção, tá? E peço que vocês compartilhem o like, compartilhem o vídeo, dê o seu like e se inscrevam no canal. Vamos lá para quem escolheu o montinho número 2. Estamos distante, estamos separados. E agora? Vamos ver o que acontece aqui. Bom, montinho número 2. No montinho número 2, você vai ter notícia dessa pessoa, tá? Essa pessoa, a notícia que você vai ter, você vai descobrir alguma coisa. Alguém fez fofoca, alguém fez alguma intriga que levou vocês a brigarem, entendeu, gente? Esse afastamento é por fofoca ou é por briga. E o que acontece? Eu vejo aqui que essa pessoa não está bem, essa pessoa está sofrendo, tá? Essa pessoa está sofrendo com esse afastamento, não está fazendo o bem para ela, tá? Por isso que eu acredito que essa pessoa, ela vai tentar, tá? Resolver essa questão. Por quê? Eu vejo aqui que foi feito cobrança demais. Vocês podem ter sido muito agressivos com as palavras, um com o outro, entendeu? Não foi um momento muito legal que vocês tiveram, tá? Essa pessoa se encontra com medo, com dúvidas, com arrependimento. Provavelmente vocês discutiram, brigaram, houve intriga, houve fofoca, tá? E também acredito que possa ter havido ciúmes. Vocês brigaram por todas essas razões, entendeu? Vou tirar mais uma cartinha para ver como isso vai se suceder. Porque aqui confirmou muitas coisas que aconteceram entre vocês. Mas vamos tirar mais uma cartinha que está pedindo. Depois dessa fase de afastamento, o que vai acontecer? Olha, gente, olha, vou ser bem sincero para vocês. Vocês podem não gostar, mas essa pessoa já está dando isso como terminado, entendeu? Então o que acontece? Deixa a poeira abaixar para ver como fica. Mas essa pessoa está com muita mágoa, tá? Essa situação não foi boa para ela, não. Aqui eu vejo um fim, tá? Eu vejo um fim, vocês terminaram, e não tem nada de volta no momento. Lembrando que são energias para muitas pessoas. Se você quer uma tiragem com a sua energia, faça uma consulta particular. 21-98-773-8386. Eu sou o Igor, deixe o seu like, compartilhe o canal e se inscreva no canal, tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço.